Amém! 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 Samy, Aham! Eu sempre deixo que já deixei no theini. Nos jovens parecem te dar uma olhada de dar um trabalho. Coelho meu parceiro, eu e não tem nada para cá. Eu sempre te amo. Por isso. A gente se achou muito feliz. Por saber que eles chegaram, , E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que você faz, o que você faz, é o que você faz, é o que você faz. O que é isso? E aí, você vai fazer isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.